Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, basta pra isso você deixar o seu like, assinar o canal aqui embaixo e deixar seus comentários sobre como esse canal pode ser melhor. O episódio de hoje vem, inclusive, de um desses comentários aqui embaixo, do Vinícius Souza Silva, e ele pergunta o que a gente faz com esse caso do ladrão da cruz? Será que os tradutores traduziram certo esse negócio? Será que a vírgula tá no lugar certo? Que diferença faz a vírgula tá no lugar certo ou errado? Será que os tradutores estragaram a história da crucificação? A gente vê isso hoje direto do original. Muito bem, você também pode já ter ouvido essa história, como eu já ouvi em igreja, inclusive depois de pregar, alguém chega pra você e diz assim, Ah, esse episódio que Jesus diz, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo nos céus pro ladrão da cruz, que tá do lado dele, pede perdão, na verdade, lá no original, a vírgula não está aí, está em outro lugar, diz assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo nos céus. Será que isso é verdade? Será que isso faz sentido? Bom, se fizer sentido, isso pode ter grandes implicações teológicas que a gente vai tratar um pouquinho depois no vídeo, mas primeiro vamos ver se faz sentido dizer esse negócio. Para fazer uma afirmação dessas, a pessoa precisa ter pelo menos duas evidências, ou pelo menos uma de duas evidências. Ou a pessoa tem evidência textual, ou ela tem evidência gramatical. Então, primeiro ponto, o que é evidência textual? E será que existe evidência textual para afirmar que na verdade a vírgula estava no lugar errado? Rapidamente, então, evidência textual. Como você já deve saber, a gente não tem os documentos originais do Novo Testamento, o livro que Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas, que ele pegou na mão e escreveu, a gente não tem isso. O que a gente tem são cópias, manuscritos, papiros, códices, códices são livros. E nesses papiros, nesses manuscritos, nessas cópias, aparecem vírgulas? Então, aqui, agora eu vou mostrar para vocês como era um desses papiros originais. Na verdade, um dos mais antigos de Lucas, o papiro 75. Como você pode ver, não tem vírgula nele. Vírgula é uma coisa que só vai aparecer no texto grego lá no nono século. Ou seja, a evidência textual para você dizer a vírgula está aqui, a vírgula está colá, é complicada. E aqui você vê que as letras estão todas grudadinhas umas nas outras, não tem sinal de pontuação. Diferente desse outro texto aqui, que é como a gente lê hoje em dia, porque alguém foi lá e colocou as vírgulas onde parece fazer mais sentido. O que existia, talvez, nessa época, são pontos que indicam pausas, que quem estava ditando o texto parecia achar mais natural. Então, você tem pontos na linha para indicar pausas breves e pontos mais altos no texto para indicar pausas mais longas. Em algum manuscrito aparece alguma pausa desse tipo, dando a entender alguma vírgula? Bom, nos manuscritos mais antigos, nesse P75, não. Tem um escrito, que é o Códice do Vaticano, o Códex Vaticanos, que aparece algo similar ao que talvez pudesse ser um ponto. Mas, ao que tudo indica, isso aí é mais um borrão do que um ponto. E não existe manuscrito antigo, paralelo, que dê conta de uma pausa nesse lugar. Aparece um ou outro texto desse tipo, mas lá no 13º século. Então, evidência textual não tem. E evidência gramatical? Será que era comum Jesus utilizar essa estrutura de frase, em verdade te digo hoje? Jesus usa essa estrutura, essa frase, em verdade vos digo, em verdade te digo, amém, amém, lego rimin, em verdade, em verdade, digo a vós. Ou, como está nesse texto, amém, soi lego, em verdade te digo. Jesus usa isso em diversas passagens nos Evangelhos, e nenhuma vez é acompanhado de algum advérbio de tempo, como esse hoje que aparece aí, esse semeron que aparece nesse caso. Então, a leitura mais natural, do ponto de vista gramatical, parece ser colocar o hoje pra lá da vírgula mesmo. Então, nós não temos nem evidência textual, nem evidência gramatical. E é por isso também que todas as grandes traduções em português trazem a vírgula, em verdade te digo, hoje estarás comigo nos céus. e algumas delas, em verdade, te digo, que hoje estarás comigo nos céus. Pode pegar, revista atualizada, ao meio do século XXI, NVI, Bíblia de Jerusalém, as grandes traduções bíblicas para o português vão trazer essa construção com a vírgula antes do hoje mesmo. Ah, Vitor, mas tem gente séria que ainda defende que deve ser lido, em verdade vos digo, hoje estarás comigo nos céus, com a vírgula depois? Até tem. Mas quem tem, quando vai justificar, vai dizer o seguinte, olha só, a minha teologia, a minha leitura dos outros textos bíblicos diz isso, 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 e por causa da minha teologia, eu tenho que colocar a vírgula aí, depois do hoje. E aí, depois disso, ele pega esse mesmo texto para dizer, está vendo só, isso aqui confirma a minha teologia e entra num argumento cíclico danado. Na verdade, o que está acontecendo aí é alguém que quer que você compre um determinado tipo de teologia que necessita da vírgula depois do hoje, porque se a vírgula não estiver ali, significa que o ladrão da cruz foi aos céus no mesmo dia que ele morreu. E aí, na teologia do cara lá, diz o seguinte, não, a gente precisa de um negócio chamado Estado Intermediário. Então, ele não pode ter ido para o céu no mesmo dia, ele só pode ir para o céu no final. Mas aí, o que o cara faz? Utiliza esse texto para justificar a teologia dele, dizendo que quem traduziu, traduziu errado. E qual que é a justificativa para dizer que alguém traduziu errado? Ah, porque a minha teologia está certa, então ele entra num argumento circular. Então, embora seja gente séria defendendo isso, é gente séria defendendo isso pelos motivos errados. Então, concluindo, primeiro ponto, tem evidência textual para dizer que os tradutores bíblicos erraram e que, na verdade, no original, a vírgula estava em outro lugar? Não tem. Tem evidência gramatical para colocar a vírgula em outro lugar? Também não. Terceiro ponto, é possível que a vírgula original pudesse ser colocada depois do hoje? É até possível, mas não tem evidência nem textual, nem gramatical. Quarto ponto, é sensato fazer teologia do pós-morte com esse texto? Eu acho mais sensato olhar para esse texto sob a ótica do autor. Por que que Lucas coloca esse texto na narrativa da paixão de Cristo? Isso só aparece em Lucas. E me parece muito claro que Lucas, que é o evangelho que dá a ênfase para os excluídos, coloque na boca do ladrão o reconhecimento de que Jesus é o Messias e não na boca de quem era incluído pela sociedade que está crucificando Jesus. Então, curta bem essa sexta-feira da paixão, curta bem a crucificação de Cristo e lembre dessa crucificação com a dor que ela trouxe, mas celebrando um Jesus que vem para quem menos espera salvação e traz salvação para aquele que está mais aflito, quem também está sendo crucificado. Hoje, eu fico por aqui lembrando do pão que é o corpo esmagado na cruz e do vinho que é o sangue que nos liberta do pecado. Até a próxima!